Não sou eu que amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela Tem outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão Quem dorme ao lado dela Não sou eu Dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu Do dono dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido que ele a ame Mais do que eu Não sou eu Porque amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela É outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho Com minha solidão Quem dorme ao lado dela Não sou eu E eu aqui sozinho chamando por ela Não sou eu Mas eu duvido que ele a ame Mais do que eu Quem dorme ao lado do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu Dono dos sonhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Quem dorme ao lado dela não sou eu Dono dos sonhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Outra vez meu coração te procura Outra vez a solidão me tortura E eu aqui com essa saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viaja no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mau contrato Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Cair nos seus braços Corde o anzol Olhos de lua Corpo de fora O prazer Se estou correndo o perigo Não me importa Eu não ligo Só amo você Os seus olhos Os seus olhos têm o brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilho Mina de brilhante ouro Onde eu morro No caminho A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Corde o anzol Olhos de lua Olhos de lua Corpo de fora O prazer Se estou correndo o perigo Não me importa Eu não ligo Só amo você Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol E o sol Corpo mais quente que o sol Não importa Não importa Eu não ligo Só amo você Olhos de lua Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol O sol Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol O sol Corpo mais quente que 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 o sol Corpo menos quente que o sol Corpo mais quente que o sol Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Estou perdido sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde um filho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, e você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, e você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar E eu a chorar, 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 chorar Amém.